Esse é o Oncapsu, e nós vamos falar sobre a tentativa de assassinato do primeiro-ministro do Japão que acabou de acontecer lá em Wakayama, no Japão. Vamos entender o que houve aqui? Essa notícia foi sugerida por Miss Clotilde, se apertar o Lula, ele peida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a gente tem imagens aqui de várias pessoas que estavam filmando o evento que ele estava fazendo lá. Ele foi nessa cidade de Wakayama, Wakayama fica nessa posição aqui do Japão, está vendo? É uma cidade pesqueira, com uma indústria pesqueira muito grande, e ele estava fazendo justamente um evento para o pessoal que vive da pesca, para pescadores ali na região, quando aconteceu esse tipo de coisa. Foi uma tentativa de assassinato mesmo. Então vamos ver aqui, esse aqui é o primeiro vídeo, na verdade. Está ele aqui, o Fumi, o Kishida, é o primeiro ministro que está aqui, que vai sofrer essa tentativa de assassinato. Você vai ver que alguma coisa cai próximo dele. O cara jogou alguma coisa dele, depois a gente descobre que é uma bomba. Presta atenção, vou tocar o vídeo aqui. Olha, caiu alguma coisa ali, aí o pessoal está segurando quem jogou. O rapaz jogou a coisa lá no ministro. O que é que ele lançou lá? Explodiu, mas aí nesse meio tempo o pessoal já tinha tirado o primeiro ministro de lá. Mais uma vez foi o caso de um ataque feito por um jovem, aparentemente sem nenhuma ligação com nada. Foi similar ao que houve o antigo primeiro ministro do Japão também, o Shinzo Abe, havia sido morto dessa forma também. Um rapaz, aparentemente do nada, montou uma arma rudimentar, chegou perto dele, deu tiro. Aqui, mais uma vez, um rapaz chegou com, aparentemente, um explosivo qualquer, lançou contra o primeiro ministro, mas acabou não tendo sucesso. Felizmente não teve sucesso. Tem mais outras imagens aqui que mostram a confusão toda. Esse aqui eu acho que é o momento da explosão, quando explodiu o artefato que ele jogou no ministro. Esse outro vídeo aqui mostra muito bem também o momento em que cai o objeto explosivo próximo dele. Então esse aqui é o primeiro ministro, está de costas aqui. Olha só, eu vou tocar aqui. Aí está vendo, caiu alguma coisa ali, o pessoal, todo mundo se alerta, né? Os guarda-costas trazem aquela coisa para proteger ele, afastam ele do lugar. Mas dá para ver bem o momento que cai a coisa que, normalmente, é um explosivo, né? Que a gente viu a explosão lá depois. Enfim, foi isso que aconteceu. A gente não tem informações ainda sobre as motivações do rapaz que fez isso daí. Foi um ataque interno, foi questão política interna. Enfim, o que aconteceu aqui não dá para saber. Assim que a gente tiver mais informações, eu coloco isso num outro vídeo com mais detalhes sobre esse caso. Mas assustador isso daí, né? No Japão, um país que a gente vê como um país pacífico e coisa e tal. E a segunda tentativa, quer dizer, a primeira teve sucesso, matou o Shinzo Abe, né? E agora o novo primeiro-ministro também sofrendo uma tentativa de ataque grande, né? E é lógico, não dá para descartar a possibilidade disso ser interferência chinesa, desse pessoal ser a China tentando enfraquecer o Japão na geopolítica mundial, né? O Japão tem botado, tem se colocado numa posição fortemente pró-Taiwan, pró-Estados Unidos, né? Pró-Ocidente e a China certamente recorrer a esse tipo de estratagema não seria totalmente impossível. Mas a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu, quem foi, qual foi a motivação do cara que fez isso. O cara foi preso, vai ser interrogado, a gente deve ter essas informações mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.